O Juruna, olhando para aquela câmera ali, o Juruna nesta eleição não concorre, vereador? Eu sempre fui um cara que gostei da parte do esporte, e teve uma pessoa que sempre trabalhou ao meu lado, sempre me ajudou na parte do esporte, e provavelmente tem uma pessoa que eu vou ajudar. A vereador, hoje o Juruna está no PSDB? Hoje eu não estou, estou no PSDB, pretendo até o final do ano já, de encaminhar a carta já e ir me desfazendo e saindo fora praticamente da política. Fala, Juruna! E aí, meu amigo? Seja bem-vindo aí à nossa entrevista. Vamos lá, de novo, tem muita gente na expectativa que você seja candidato aí. Agora eu resolvi na entrevista. Para quem não sabe do bastidor, são 28 anos consecutivos, o Juruna é candidato a vereador. Faz 30 anos de vida pública. Vamos lá, vamos sentar aqui. O problema é o seguinte, dois microfones. Você vai sentar aqui e a gente vai bater um papo. Uma horinha a gente bate papo para o pessoal entender. Tudo aí que está acontecendo, pode ser? Será um prazer, não é mais contigo, que eu não gosto, vai ter um papo. Vamos lá, então. Valeu. Boa tarde a todos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Personagens de Itapes. Programa que já é um sucesso nos finais da tarde de domingo aqui na cidade de Itapes e também na região centro-sul. Hoje nós vamos receber o nosso sexto personagem de Itapes. Quero primeiramente agradecer a grande audiência que a gente vem tendo. O programa número um, personagem número um, foi o prefeito Silvio Rafaelli. Personagem número dois foi Marcos Vinícius Vieira de Almeida, quase deputado, com mais de 4 mil votos aqui em Itapes. Personagem número três foi o Fábio Eckert, falando como a agricultura é protagonista na geração de emprego aqui na cidade. O personagem número quatro foi Juarez Petri, indo para o MDB e falando das questões políticas da cidade. E o personagem número cinco foi Fabiano Dumer, propondo que o PP e o PDT façam uma aliança e que o próximo governo municipal seja praticamente um consenso. É o que disse Fabiano Dumer. Obrigado às mais de 4 mil pessoas que estiveram no último domingo conosco. Muito obrigado. Estive na missa no último domingo e vi pessoas vendo o celular, vendo o programa ali no intervalo da missa. Isso nos enche de orgulho e de alegria. O programa Personagem de Itapes tem direção de Tiago Fernandes, tem a edição de Luciano Santos e tem a apresentação de Voltaire Santos. E está aqui com a força do nosso comércio e dos nossos fortes empreendedores e empreendedoras. Lojas Oba Oba é a nossa patrocinadora. Lojas Oba Oba da nossa amiga Katia Eckert, um abração para ela. Good Bar, pensou em pizza nesse domingo? Passe ali no Good Bar 3672-2222. Um grande abraço ao amigo Leandro. Estamos chegando na época de formatura, casamentos, então você já sabe. Passe na loja Moda Homem Camacuã, do nosso amigo Otávio Moraes, que adora o programa por aqui. Está com dores nas costas, dores de cabeça. James Bauer, quiropraxia. O consultório dele fica ali no Pontal, bem perto do Parador Pub, nas proximidades do fórum e também do Ministério Público. Loja Katia Calçados. Se o assunto é calçados de inverno, a loja é Katia Calçados. Ekkert Agronegócios, do Fábio Ekkert, é nosso apoiador também. Grande Ekkert Agronegócios. Estaremos lá no dia 28 de setembro. 30 anos da Ekkert Agronegócios. Loja Mistura Chique, que proporcionou no último domingo um grande desfile, um grande evento. Ali no segundo andar das lojas Oba Oba. Isso foi muito legal, realmente. Parador Pub, 984745656. O Parador Pub pode ser o local da sua festa. Então você já sabe. A festa da minha namorada de formatura eu vou reservar lá no Parador Pub com o meu amigo Cândido. E loja Menzon, da nossa amiga Verônica, que também traz as suas qualidades aqui para a cidade de Tapes. O personagem número 6 chama-se Gerossildo Duarte Souza. Ah, você está pensando? Gerossildo Duarte Souza? Pois é, quem é o tal do Gerossildo Duarte Souza? Ele apaziguou uma guerra quando o Tapes sofreu com a violência. Lá nos anos 90, na chamada guerra entre a 13 e os Macalé. Mostrou que, através do esporte, duas facções rivais podem se unir. Foi da Prefeitura, foi da Secretaria de Esportes, revolucionou a cidade através da boa companhia e também através dos amigos que conquistou no esporte como instrumento e uma ferramenta de atividade social. Foi para a política. Quase vereador, por várias vezes, bateu na trave algumas vezes aqui na cidade. Trocou de partido. Alguns o amaram, outros odiaram. A vida é assim. O personagem número 6 é ele, Juruna, aqui no estúdio da Lagoa TV em Tapes. Juruna, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, Juruna. Como o programa aqui vai direto ao ponto, a primeira pergunta que a gente faz, Juruna, é a seguinte. Como foi conseguir terminar com aquela guerra entre Macalés e 13 de Maio, que eram duas gangues aqui na cidade, lá dos anos 90, final dos anos 80 e 90, através do esporte? Boa tarde. Boa tarde, Valtero. Boa tarde aos amigos que estão aqui também da Lagoa TV. E boa tarde também ao público, com certeza, que está nos ouvindo aqui. Grande audiência. Olha, foram tantas coisas que aconteceram nesse momento em qual eu fui diretor de esporte. E uma delas que mais marcou foi realmente esse fato. O fato onde nós tínhamos dois praticamente, eu já... Todo mundo fala gangue praticamente, mas eu vou falar na minha base, que é a minha palavra, que é o esporte. Então, nós tínhamos duas equipes na época, que era 13 de Maio, e a equipe também do Palmeiras. É, eles falavam ganho porque na época teve episódios envolvendo tiros. Com certeza. Não que seja todo mundo, mas teve episódios de crime aqui. Com certeza, esse pessoal era tão... não podia se enxergar. É, exatamente. Tanto é que houve uma época que o Laurão, o próprio Laurão, teve que fazer no baile dele, dois lados, onde tinha a parte da 13 e a parte da Macalé. Lado A e lado B, né? Lado A e lado B. No antigo Laurão. Isso, mas assim, Volteira, isso aí foi gratificante na época. Eu consegui fazer isso aí através do esporte, porque demonstrou, demonstrou que realmente o esporte, a força que o esporte tem, que o esporte pode fazer tudo. Pode sim, trabalhando bem, fazendo bem, como tem que fazer, ele sai. Mas na época eu fui convidado para fazer parte como diretor de esporte da Prefeitura. Secretaria de Turismo. Exatamente. Com o prefeitejado, né? Exatamente. E eu tinha já uma amizade muito grande com o pessoal da 13, porque morei praticamente lá na 13 de maio, morei junto com a minha tia ali, então tinha amizade muito grande com o pessoal da 13 de maio, com o Clebinho, com aquela turma toda lá. Depois passei a morar na General Osório, onde hoje todo mundo fala popular Rua dos Cachoros, como se chama, na General Osório, onde também conquistei amizade com o pessoal, com o Meca, com o Alexandre, com toda aquela turma lá. Como é, com o Alexandre, o Lelé, toda aquela turma ali. Toda a turma que está em TAP. Que está em TAP, então hoje, graças a Deus, hoje é um dos caras que eu mais tiro o chapéu, que olha, com o suor do trabalho deles, eles conseguem meter equipe, conseguem viajar com equipe, eles conseguem... Eles vivem praticamente para o esporte, como gostam do esporte. Mas como é que foi naquela época em que o carnaval era perigoso na cidade, uma época em que o centro era perigoso na cidade, a gente está falando, viu pessoal, lá dos anos 90, 95 a 99, um período conturbado quando o assunto era violência. Como é que foi chegar nas duas partes, tanto na equipe dos Macalés como na equipe da 13 e dizer o seguinte, ó pessoal, agora acabou com a guerra, eu não quero mais saber de tiroteio, eu não quero mais saber de mortos e feridos, a gente vai se juntar pelo esporte e vão transformar essa cidade. Volteira, isso se eu hoje, se eu praticamente fizesse isso aí, eu sabia como é que é a turma, né? Então, eu tinha que ir com calma, como é que aconteceu? Então como que eu falei que eu tinha, tanto de um lado quanto do outro, eu tinha muita amizade e praticamente nós tínhamos o nosso tradicional tribal, nós tínhamos o tribal... O centro, em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo. Em frente da Nossa Senhora do Carmo. Pena não ter Lagoa TV na época, a gente recuperar imagens e arquivos. Mas eu acho que o Tiago lembra do Tribol, o Luciano, quando a gente era menor. Aí sim, esse Tribol, ele é muito famoso, houve uma época que nós tivemos 24 equipes no Tribol. No Tribol. E fechava o Tribol, o Tribol aqui em Tapes era assim, fechava a rua no domingo, né? Isso, era na frente ali da Gráfica Moreira. Era ali, nós fazíamos, nós montávamos toda uma infraestrutura. O Tribol, ele era feito sempre após o Carnaval, porque já ficava as arquibancadas e nós utilizávamos para o Tribol. Então, nós só colocavamos as redes na volta. Olha que ideia que pode ser atual ainda, né? Aí, porque assim, aí o Tribol, o que aconteceu? Ele foi muito famoso quando teve na CIS Brasil. Aí tu sabe, né? O comércio começou a pressão. Aí foi onde o Tribol se mudou para o Palcão Municipal, onde ali nós temos a placinha. Mas aí diminuiu muito o público depois que nós fomos lá para o Palcão Municipal. Eu não sei o que tem o Palcão, que é tão perto do centro, mas tudo que é feito ali no Palcão não dá aquela ocupação de pessoas que dá aqui na Praça Rui Barbosa, na frente do Gurd, ali na frente das lojas. É que assim, ô Voltaire, se ir analisar, eu moro em Tapes há muito tempo e uma das atrações que tem, isso aí é que nós temos uma praça muito linda e agora está mais linda ainda, né, ô Voltaire? É verdade, está revitalizada. A praça central, a nossa praça que é o chamativo. Se tu fosse num Tribol ali no Palcão, tinha quase o dobro de pessoas aqui na praça com criança. Então tinha o Tribol, o pessoal deixava as crianças na praça e ir para olhar o Tribol. É um chamativo também, né? Imagina com a pracinha agora revitalizada com os brinquedos novos. Olha, Juliana, uma ideia boa aí para se colocar, hein? Imagina a Lagoa TV transmitindo o Tribol porque é tão próximo aqui do sinal. Não é uma ideia inviável, não. E é um dos futebol que, se eu não me engano, não quero fazer alguma injustiça, mas pelo que eu sei, esse Tribol foi trazido pelo nosso saudoso e falecido Vilmar Nunes. Ah, o professor Vilmar. O professor Vilmar que foi, se eu não me engano, foi o primeiro campeonato e primeiro jogo que foi pioneiro do Tribol. E é um futebol que é muito jogado e até hoje parou, o pessoal cobra muito, principalmente de mim. Na época que fui diretor de esporte, que sempre tocava essa parte aí, hoje me cobram. Cobra nas ruas, né? Cobra nas ruas, porque eu já fui, né? A gente já trabalhou, mas hoje, não só trabalha, nós temos vários outros esportes que hoje estão em andamento na cidade. Mas eu vou ter a respeito do assunto, o que que acontece? Aí as duas partes me cobravam, o Palmeiras e a 13 de maio, me cobravam a participação. E nesse meio tempo, a 13 de maio já vinha participando do Tribol, porque a 13 sempre foi mais para o lado do centro e o Tribol era no centro. Sim. E aí a periferia, praticamente, que era o pessoal do Palmeiras, ficava de fora. Entendi. Basicamente, por causa da rincha, da briga entre eles. Aí, o que que aconteceu? Me cobraram o pessoal do Palmeiras. Na época, eu fiz uma reunião com o Vitor Chope, me ajudou muito nessa parte, o Jefferson Pereira, o Jefferson, o Flair, foram as pessoas que, o Carlinhos Prestes, que hoje também está aí, fiz uma reunião com eles, convoquei eles, uma reunião, expliquei a situação para eles, com algum pessoal também, que eram diretores de esporte das equipes, conversei um por um com eles a respeito da situação e proposto para eles o seguinte, pessoal, nós não podemos, o Palmeiras já está praticamente uma equipe tradicional na cidade, participa de torneio para tudo, participa em Sentinela, participa, na época nós tínhamos torneios na esquina de Itapes, então o Palmeiras sempre foi uma equipe tradicional, participa de vários, por que que não, não podemos, por que que ele não pode participar do nosso Tribal, que é o esporte famoso em Itapes. Os integrantes do Palmeiras gostavam de ser chamados de Macalés, ou isso era um apelido de fora? Não, 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 eles graças a Deus são tudo pessoas carismáticas e não tem o porquê disso aí. Aí acontece o seguinte, aí cobrei, o que que aconteceu? Eu fiz uma proposta para eles, eu digo o seguinte, ó, eu me proponho a fazer as chaves ao qual eles não se enfrentarão na fase classificatória e não se enfrentarão nas oitavas e nem nas quartas. Só na final. Conversamos aqui, nós falamos, não, acho que tem que fazer, vamos apoiar, realmente fomos para a reunião, apareceu o Alexandre, o Meca, o Lelé e fizemos o sorteio direcionado praticamente às duas equipes, já tinha já um direcionamento. Colocar como chave, como cabeça de chave. Isso, eu já fiz praticamente isso aí. Graças a Deus, quer dizer, se tivesse uma final, tudo bem, mas assim, ó, o pessoal na época se apavorou, no começo foi tumultuou alto, inclusive, não lembro se não foi na terceira guerra mundial aqui na cidade de Chaves. Não lembro se foi na primeira ou na segunda rodada. Era quase vindo para a faixa de gás, ah, mamãe, vamos dar uma volta aí na faixa de Eu vinha vindo com o meu filho na garupa da bicicleta, o Paulo André, que hoje tem 25 anos, eu acho que deveria de ter uns 4, 5 anos na época, eu vinha vindo com ele, junto com o pessoal do Osmacalé, quando chegou ali por perto, hoje, dali a... Ali do Claudinei ali, a veterinária ali, como é o nome ali, é da Pedigree, né? Isso. Quando chegou para ali, a bala comeu. Começou a troca de tiros. A bala comeu, o pessoal da 13 estava aguardando eles lá na esquina lá, que é onde eles dobravam para... Isso no primeiro tribol que unificou as duas equipes. Não dá para dizer, então, que a paz foi a bandeira principal, né? Aí, o que aconteceu? Já queriam tirar as equipes, só que mais, aí já vieram para cima de mim e eu digo, não, vamos... Teve pessoas atingidas pelos filhos? Não, não, não chegou. Aquilo ali foi. Aí, chamei a turma do pessoal da 13, que foi na época... Vamos parar de atirar com as outras. Vamos parar de se matar. Um dos pessoal que hoje me ajudou muito nessa parte foi o Clebinho. O Clebinho me deu uma força grande nessa época aí. Grande Clebinho. Grande Clebinho. Aí, conversei, vamos que o barco. Aí, não... Ou seja, o campeonato segue mesmo com a troca de tiros. Exatamente. Mesmo com o tiroteio entre Macalé e 13 no centro de Itapos, o campeonato seguiu. Seguiu. Eu tive a coragem de manter. O que aconteceu? Não botamos mais eles na mesma rodada jogar junto. Imagina se tivesse o Facebook na época, mas tá bom que vocês iam ser triturados nas redes sociais, as pessoas iam fazer campanha para ninguém vir. Mas eu fui. Aí, o que que acontece? Época analógica era uma época boa, hein? Aí, assim, ó... Aí, conseguimos... Aí, o que que eu fiz? Não coloquei eles a jogarem na mesma rodada. Então, cada rodada... Um jogava numa rodada, na outra rodada todos jogavam. Cada vez que era a equipe dos Macalé que iam jogar, tu já sabia, porque tu olhava na CIS Brasil e vinha aquele paredão, assim, do pessoal vindo, que vinha o pessoal para jogar. Então, eles se uniam. Eles vinham tudo junto. Então, vinha, assim, tapava a rua e vinha, né? E aí, terminava o jogo dos Macalé, saía toda aquela turma junto. Foi indo, foi indo, foi indo. Então, nunca, graças a Deus, não fui ameaçado por ninguém, graças a Deus, porque eu tinha uma amizade muito grande entre eles, os dois lados. Aí, o barco seguiu, nenhum deles se classificaram, deu o primeiro ano, no segundo ano fomos de novo, depois houve uma outra oportunidade e foi aonde que deu o cheque mate, graças a Deus, aonde um torneio na Pinvest, que também sempre tinha torneio na Pinvest e o pessoal dos Macalé sempre me questionava essa parte, que eles queriam jogar e nunca dava para jogar. Também, matei essa no peito e convidei, coloquei eles para jogar também na Pinvest. Cara, assim, por isso que eu digo graças a Deus, eu sempre tive um santo forte que Deus continue me iluminando e me ajudando. Claro, com certeza. Tu acredita que nesse torneio, eu não me lembro se foi o pessoal dos Macalé, não, acho que foi o pessoal da 13 de maio, não me lembro se esqueceu o fardamento ou não sei o que houve com o fardamento, que o Yus Macalé, o Meca, o Lelé, sempre foi organizado e sempre tiveram, sempre carregaram, sempre tem dois, três fardamentos junto com eles e na oportunidade emprestaram o fardamento para o pessoal da 13. Aquilo ali foi assim, ó. Foi o ápice da bandeira branca. Eu ia arrepiar até. Foi o ápice da bandeira branca, né. Graças a Deus, Walter, aquilo ali ficou assim, teve gente deles que estava brabo, que tava coisa, aí um chega e fala e outro conversa, ô cara, vamos parar com isso, nós temos que não sei o que mais. Dali pra frente, não vou dizer que terminou, eliminou, nunca mais se olhar, nunca mais assim, ó, apazigou. Parou com os tiros, parou com as rinchas, parou com a briga, até o próprio Laurão já melhorou até o ambiente. Então assim, ó, é uma coisa que foi trabalhada, né. E eu tive a oportunidade de ter essa oportunidade de fazer isso aí. Esse é o Juruna, esse é o Juruna na ala do esporte, na ala de ferramenta social. Vamos agora passar pra ala da política, que também marcou o Juruna aqui em TAPS, que também marcou a tua trajetória desse personagem aqui. Hoje um personagem, pra quem vem nos cobrou, é um personagem mais popular, um personagem mais do povo, um personagem mais envolvido com as comunidades sociais aqui da cidade de TAPS. Qual foi o primeiro ano, qual foi a primeira vez que o Juruna foi a vereador? Foi através de um convite do então prefeitejado, foi isso? Não, o primeiro ano, eu praticamente quem me colocou na política, hoje se sou um político eu tenho que agradecer muito, sou ou não, fui um político, eu já, desde agora, já tô no ar, já quero dizer que não sou mais político. Peraí, mas então nessa eleição não vai a vereador? Não, não vou, quero continuar com a minha vida normal, com a minha família. O Juruna, olhando pra aquela câmera ali, o Juruna nesta eleição não concorre a vereadora? Não concorre a vereadora. Fenômeno de popularidade, não concorre a vereadora? Não, não vou, Volterio, eu quero dizer pra ti o seguinte, foram sete, não foi uma, nem duas, nem três. Sete eleições e cada qual uma sempre, vai, vai, vai que na próxima tu vai, pode deixar que eu te apoio, pode deixar que eu te ajudo. E Juruna sempre ficam pessoas pelo meio do caminho numa campanha. Fico, o que que acontece? É que assim, cara, é que a cidade é pequena, as pessoas devem muito favores em as pessoas, o que que acontece? Uma pessoa muito conhecida tua, até um próprio irmão teu, acaba às vezes não votando em ti por ter um compromisso ou deve um favor a alguém, isso é difícil. E na política não é fácil, entendeu? Aí o que que acontece? A política hoje praticamente é vivida de favores. Sim. Com certeza de favores. Claro, claro. Se tu não, se tu não votou no candidato porque tu deve um favor ao candidato, tu votou no candidato, tu deve um favor ao cara que tá fazendo a campanha pro candidato. Isso é normal na política. É uma característica, né? Então assim, eu graças a Deus quero depender de mim mesmo, não quero, não quero, é, ficar de favor de ninguém, entendeu? Porque daqui um pouco eu vou ser um escravo também dessa pessoa, então graças a Deus quero, se Deus quiser daqui pra frente caminhar com as minhas próprias pernas, trabalhar do jeito que eu tô trabalhando, graças a Deus, tô aqui pra trabalhar. E ser um popular jurudo. Hoje o Juruna trabalha na escola, faz um trabalho muito bacana lá na escola divino, né? Não, hoje eu estou, eu trabalho hoje na creche na Gaudiosa. Na Gaudiosa, isso aí. Trabalho junto. Tá na creche Gaudiosa junto com a prefeitura. Voltando então, o Tejada, como prefeito, vê que tu é um cara popular, te coloca ali no esporte, você organiza, e o Tejada, que é vereador do seu partido pra compor a Câmara e, claro, pros vereadores aprovarem seus projetos. Normal. Mas eu voltei. Mas eu ia dizer pra ti, a pessoa que me trouxe à política se chama Clowny Boeira Garcia. Ah, é mesmo? Olha só. Se hoje sou político... E ainda quem diga que o Clowny não mexe as peças do tabuleiro da política tapense, hein? O Clowny praticamente foi o meu mentor. Eu devo muito a essa pessoa chamada Clowny Boeira Garcia porque eu praticamente comecei a minha vida na radar combustível. É verdade. Trabalhei muito tempo como frentista. Trabalhei, comecei a trabalhar, a saber o que era trabalho, trabalhando de jardineiro na casa dele. Ô, Juruna, tu chegaste a concorrer a vereador por sete eleições. Sete eleições. Quatro vezes sete, vinte e oito, são vinte e oito anos de campanha. Vinte e oito anos de campanha. E eu comecei com... São trinta anos de vida política do Juruna. Só por isso é explicado. É um personagem de tapense, uma pessoa que tá trinta anos pedindo votos e articulando campanhas. E o fato mais marcante que aconteceu na política é essa aí. Sempre tem alguma coisa que marca na vida da gente, né? E o mais marcante é o seguinte. Eu concorri a vereador. Eu fiz campanha para o Paulo Vitor e outra pessoa que eu devo muito também. Me ajudou muito na minha vida, o Paulo Vitor. Pai da nossa amiga Letícia. Paulo Vitor. Paulo Vitor Martínez. Eu não fui candidato. A primeira eleição que o Paulo Vitor se elegeu, eu ajudei a eleger ele. Eu fui cabo eleitoral do Paulo Vitor. Onde é hoje o Coma Bem, ali onde tem coisa, ali era o diretório do Paulo Vitor. Há muito tempo atrás. Depois eu entrei na política. Aí o seu Paulo foi vice do Alaurta e toda aquela coisa. Perderam por cinco, sete votos. Aí o Clowny te convida. Só que tá falando... O Clowny te convida. E, obviamente, o Clowny é um dos maiores brisolistas, trabalhistas do nosso país. Te convida para ir para o PDT. Exatamente. Comecei também, elegi o Clowny também como vereador. Fui cabo eleitoral do Clowny também. Olha aí, rapaz. O Clowny, se eu não me engano, foi um dos mais votados em TAPS. Foi, foi, é verdade. Fizemos uma campanha muito linda. O Clowny fez uma campanha muito estilo da legalidade. Exatamente. Ele não queria que mentisse. Ele queria que falasse o básico. Um tempo que as rádios eram dominadas pela situação, o Clowny fez um programa de oposição no rádio, que na época ficou muito conhecido e totalmente, livremente inspirado nas vozes da legalidade de Leonel Brizola no tempo da Rádio Guaíba. Ele tinha praticamente uma rádio de casa. Era o Leandro, que na época fez uma rádio dentro de casa e conseguiu botar... O Leandro, que era o locutor dele. É, isso aí. Mas é assim, aí sim, fui convidado pelo Clowny, que foi o meu mentor. Mas é o fato marcante nessa coisa, que assim, então, o Paulo Vitor, na época eu elegi, foi tudo... E aí passei a conhecer ele, sempre foi, eu, Deus de Guri Novo, a minha mãe trabalhou 20, eu acho, quase 30 anos com o Arno Correia, que é o Paulo, que é o pai do Paulo Vitor, né? Claro, sim. A mãe trabalhou muito tempo com ele e eu, Deus de Guri, já conheci a família. Então, agora, depois, eu acho que na terceira ou quarta eleição minha, que eu fui candidato, o Paulo Vitor também se candidatou a vereador. Então, nós dois, então, pleiteando... Concorrendo. Concorrendo. E numa ocasião, nós com os vereadores tudo fazendo aí naquela história, cada vereador falava a sua parte, praticamente no cheque mate final da eleição. A campanha, né? Todo mundo diretório, diretório lotado de gente, cada um falava, falava... Sim, abriu o microfone para os candidatos. E eu peguei o microfone e agradeci muito, porque o Paulo Vitor é uma pessoa que me ajudou muito. Sim, é um grande... Vai estar aqui no programa também, em breve. Aí, peguei o microfone e falei tudo e, por último, agradeci muito ao Paulo Vitor, expliquei que hoje, se eu tive um estudo, agradeci a ele, ele pagava, ele ajudava a minha tia, a tia Eva, para mim estudar. A minha tia, almoço, as coisas e tudo, então, praticamente ele me ajudou. Então, eu tive um estudo, agradeço ao Paulo Vitor também. Então, aí agradeci ele, fiz todo aquele agradecimento, praticamente quase chorei agradecendo o Paulo Vitor. Aí, o que aconteceu? Eu perdi a eleição por um voto para o Paulo Vitor. Meu Deus! Paulo Vitor por um voto. Aí, os caras dizem, se tu não tivesse agradecido, teve gente que ia votar em ti e votou nele. Se tu não tivesse citado o candidato, né? Aí, o cara disse, eu digo, não, mas eu, por mim, tanto faz, tanto fez, que já perdi para a pessoa que eu tinha que perder. Eu juro, né? Essa é uma grande história, né? No tempo que os diretórios abriam, botavam o microfone e todo o candidato vereador. Isso mudou muito, né? Mas, antigamente, os diretórios, na verdade, funcionavam como comícios, né? Onde as pessoas iam para a volta, quem não era da política ficava mais distante. E cada candidato a vereador tinha de 10 a 15 minutos para colocar suas ideias. Porque, naquele tempo, era o púlpito, né? Não tinha uma rede social, não tinha a expansão da comunicação como tem hoje, né? Não tinha a mídia que tem hoje, né? Não, então era ali o espaço para as pessoas observarem ou para fazer aquela informação chegar de alguma maneira nas pessoas. Bom, Juruna, foram sete eleições batendo na trave. Essa foi que bateu na trave. Não, essa daí bateu na trave e ficou quase dentro da linha, né? Podia ter aplicado o VAR, né? Essa daí bateu na trave. Juruna, PDT, brisolista, trabalho social, né? Vindo através do Clowny, que é o maior mentor intelectual do PDT de Tapes e região. Clowny foi presidente da regional do PDT durante muito tempo e ficou sob o guarda-chuva do Clowny. Camacuã, Tapes, Sertão Santana, Sentinela. Clowny é muito amigo dos grandes caciques hoje do PDT, como Afonso Motto, Pompeu de Matos, os deputados federais que hoje estão em Brasília. Todos conheci pessoalmente através dele. Eu tive essa semana em Brasília, em função do meu trabalho na FAMURS, na Reforma da Previdência, mas conversei com os deputados federais do PDT e todos falam do Clowny com muito carinho. Até hoje falam no WhatsApp com o Clowny. Mas a política também tem as suas partes que nos levam a arrependimentos, nos levam a desilusões, nos fazem refletir sobre a vida. Em dado momento, o Juruna decide sair do PDT e ir para outro partido. Por que que isso aconteceu? Bem, Voltaire, até bem boa essa pergunta, porque isso aí ficou no ar há muito tempo e muita gente ainda não sabe o porquê. Talvez nunca tenha tido essa explicação. A princípio, Voltaire... Tá qual partido que foi na época? PSDB? PSDB. O Juruna sai do PDT e vai para o PSDB. E alguns integrantes do PDT consideram uma traição imperdoável. A princípio, Voltaire, o próprio partido PSDB já fazia parte da administração na época. E se tinha praticamente uma ideia que o PSDB seria junto com o PDT. Se tinha ideia, por quê? Porque o Tejada era o prefeito, o representante maior do PSDB era o Pia, que na época ocupava a Secretaria de Turismo. Ou seja, o PSDB fazia parte do governo tendo inclusive uma secretaria, certo? Era isso. Continua. Exatamente. Aí, o que que aconteceu? Eu tô praticamente... Entrei naquela turma do PSDB para fortalecer essa coligação do PDT com o PSDB. Essa era a estratégia? Essa é a estratégia. Isso com o Tejada, sabendo... Eu sempre fliquei. E outra coisa também, né? Duas motivos. Um era esse, de fortalecer, tentar, porque eu queria, sempre quis essa coligação. Fazer essa coligação. E segundo, Voltaire, dentro do PDT, eu sempre bati na trave. E não... Todas as pessoas sempre chegavam a mim. Tu precisa de ter um partido menor, tu precisa de ter uma... Tu tem que ter uma sigla. Ou seja, tu tem que ser o protagonista, né? Tem que ir pra outro, digamos, time pra ser uma camisa dessa. Tu vai ficar sempre atrás de Paulo Vítor, sempre atrás de... Até na época, Jorge Petri, tu vai ficar atrás... Tem ali, Leonardo Petri. Silvinho Rafael, né? Como vereador. O PDT, graças a Deus, é forte nessa parte aí. Entendeu? E tá surgindo, agora surgiu o Alessandro, e tá surgindo mais gente. Então, assim, então tu vai ficar sempre de coadjuvante, tu vai sempre ajudar a eleger essas pessoas. Sim. E chegou uma época que o Juliano queria ser o cara. E aí, o que que aconteceu? E, já vou dizer desde mão, a antemão, que isso foi feito particularmente da minha parte, não visando governo, tanto é que não fiz tanta campanha, que a minha parte era fazer isso aí e tentar, pela última vez, tentar pelo menos uma coisa que era o meu sonho, que era se tornar vereador. Entendeu? Então, já que eu fiz isso, não deu certo, então por isso que eu estou abandonando a política, porque agora já se vê que não é por causa de partido, então não sei qual é o outro motivo. Tentou todas as possibilidades. Todas as possibilidades, então não deu. Então foram sete eleições e paramos por aqui. Em dado momento, o PIAR sai da Secretaria de Turismo. O PSDB sai do governo. E como é que fica o Juju nessa história? Isso já com o prefeito Silvio Rafael. Exatamente, como que eu já vinha já em conversações, nós já tínhamos toda essa infraestrutura montada pra cima de mim, entendeu? Então, eu tinha já, por isso que eu digo pra ti, ó, o que que acontece na política? A política é aquilo que eu digo. Essa caneca aqui promete tudo quanto é coisa pra ela, né? Aí no momento que tu adquiriu ela, essa caneca aí deu pra ti. Aí tu faz o que que é, ela tira fora, quebra, entendeu? Então o que que acontece? Tinha uma infraestrutura montada que depois que eu fiz a troca, praticamente se lacerou, né? Ou seja, o que que tu quer dizer com isso? O PSDB te prometeu uma estrutura... Não só o PSDB, não só o PSDB... Um grupo de pessoas? Um grupo de pessoas envolvidas por isso. Eu não posso informar, né, o Voltero, que sabe que a gente... Mas assim, ó, havia esse... Era um grupo de oposição. Era um grupo de oposição, não, não de oposição. Tinha gente também por dentro da administração, tinha várias pessoas, entendeu? Que sabe como é que é a política, né? Tá, eu acho que na época era um grupo que tava saindo do PDT pra buscar seu protagonismo, que a minha prima, a prima da minha mulher, a Fernandinha, o próprio João Barcelos, que estavam indo pra um outro grupo, indo pro PSDB, e justamente já fazendo a aliança com o próprio João Paulo, que aquela aliança foi PP e PSDB. João Paulo, Garcês e toda a equipe do PP. Seria esse o conjunto. Não tô querendo dizer, não, foi essa pessoa que... Mas era esse o contexto, né? Exatamente, e o contexto, o básico, era a minha eleição. O básico era aquilo que eu sempre sonhei, então, pode ficar tranquilo que dessa vez nós vamos se eleger. Prometer dinheiro. Não é muito pelo dinheiro, entendeu? Estrutura. Faltou mais trabalho, estrutura. Então, assim, ó, eu não tô pedindo até nem a tanto, não posso me queixar sobre isso aí, entendeu? Porque, assim, ó, graças a Deus eu sempre conseguia me sobreviver com salário mínimo, com salário mínimo, se melhorar, claro, quanto mais tu ganhar, melhor ainda, melhora a tua vida, entendeu? Mas o faltar trabalho é o quê? É faltar apoio de ir nas casas? Faltou apoio, exatamente. Ou faltar, você juro, não, ó, entra aqui no carro e vamos trabalhar. Isso, faltou apoio. Vamos das sete da manhã às nove da noite, vamos mergulhar, porque aí chegou na... Isso aconteceu com grandes histórias, né? Eu vou dar até um exemplo que se fala até na política. Um apresentador da Rádio Gaúcha, o André Machado, editor-chefe da Rádio Gaúcha, saiu pra concorrer e, na época, se falava muito no apoio da Manuela Dávila. Na época, você fala, não, pode vir, André, se falava nos bastidores, e aí quando o André sai, e aí, pô, agora já não tá mais na Rádio, agora já não tá mais na RBS, já não tá mais no canhão, aí a Manuela Dávila, na época, ficou um pouco com o André, mas ficou um pouco também com o John Derli, entendeu? Então, sabe? Ó, enquanto tá na negociação, não, vem, vem e tal. Foi isso que aconteceu, mais ou menos? Basicamente isso aí. Aí teve que caminhar com as próprias pernas, mesmo no PSDB e PP. Basicamente isso aí, basicamente isso aí. Foi isso que aconteceu, basicamente. Como é que foi, Juruna, como é que foi pra ti, PDTista de coração, né? Eu acho que até hoje tem um PDTista de coração. Com certeza. Com certeza. A gente entra num partido político novo. A minha vida foi envolvida. Pelo Clownito, era um trabalhador dele. Como é que foi naquele episódio da CPI do georreferenciamento ter que ficar do outro lado? Ter que apontar e caçar um prefeito do PDT? Doeu pra ti? Tinha um conflito interno? Não? Era política? Olha, eu... Como é que foi? Aí, de repente, se apresenta aquela situação de uma CPI em TAPS, onde não sabia se os vereadores teriam maioria, quem é que ia votar quem, e poderiam derrubar um prefeito de TAPS. Não é por estar na tua presença, que é uma das pessoas que trabalhou junto com o Silvio Rafael. Claro, claro. Mas eu vou dizer pra ti com toda seriedade. Eu, no primeiro momento que apareceu esse problema de CPI, eu sempre tive um pensamento, e se eu não me engano, eu falei pro próprio Silvio também. Eu tinha certeza que isso aí não... Porque assim, ó... O Silvinho sempre foi um cara... Quando trabalhei com ele, ele sempre pedia pra nós, trabalhe com os pés no chão, nada de besteira. E ele sempre diz isso aí. Não, Juluna, tanto é que foram várias coisas que ele deixou de fazer por não ser apontado. Então, não era isso aí que ia acontecer. Então, eu tinha certeza... Sempre disse, olha, acho eu que não... Tanto é que não deu em nada, entendeu? Porque ele é uma pessoa que trabalha muito com os pés no chão. Isso aí, porque sempre que eu acreditei que não daria em nada. Isso aí. Tem uma foto naquele dia, o Tiago Fernandes gosta muito de fotografias, e um dia eu vou mostrar pra ele essa foto, que eram os dois lados, né? Era a Câmara de Vereadores das pessoas que estavam a favor da queda do Silvinho, e era uma época que estava caindo a Dilma. Então, o impeachment virou moda, né? É mais ou menos como grampear a Telegram e o WhatsApp agora, que grampearam o Moro. Então, assim, a metade da Câmara lutando pro Silvinho cair na CPI e caçar, e outra metade, e outra metade apoiando, dizendo que o governo era democrático, legalista e tal. É uma foto... Mas é política. É a disputa de poder. Isso aí não tem disputa de poder. É uns querendo entrar e outros... E aí, o que que acontece? É o seguinte, foi feita uma eleição. O povo elegeu. Pois é, né? Vai se discutir o quê? Hoje o Juruna tá no PSDB? Hoje eu não tô. Tô no PSDB. Pretendo, até o final do ano já, de encaminhar a carta já e ir me desfazendo e saindo fora praticamente da política. E aí volta pro PDT? Ou fica sem partido? A princípio eu fico sem partido. É aquilo que eu digo. Eu quero tocar minha vida por enquanto. Mas o a princípio tem um pouquinho de PDT aí no Coranhã. Não. Tem muita gente do PDT que gostaria de contar com a tua presença, né, Juruna? Um pouquinho não. Não, tu sabe que sempre teve alguma coisa de PDT, né? Não, muito. Desde que eu tinha... Minha vida foi PDT, entendeu? Exatamente. Então, assim, foram duas oportunidades, foram duas trocas. Então, houve uma troca também, que foi a troca para o PMDB. Ah, sim. Essa troca foi naquela época que teve a coligação... Na época que o Patrício tava com o Tejado. O Patrício era vice-prefeito do Tejado. O que que acontecia? Eu tinha um cara... O Patrício que no último programa falou, que falou pelos comentários, né, que o MDB jamais, mas jamais seria coligado com o PDT e, segundo ele, era um desgoverno. Mas já foi, né? Já foi. O Patrício já foi visto do Tejado. Era PDT e MDB. E aí, voltaram. O que que aconteceu? Tinha aquela época que o Vilsinho ainda era prefeito e tava com aqueles problemas de saúde, então o Vilsinho voltava, saía todo mundo do PDT. O Vilsinho saía, vinha o PDT, saía todo mundo do PMDB. E naquele meio tempo, eu era CC. Cargo de confiança. Saía um, saía outro e eu sempre ficava. Porque, graças a Deus, eu sempre tive amizade com todas as pessoas. Então, eu tinha amizade nos dois partidos. Então, eu sempre ficava. Como chegou praticamente na época da eleição, aí o Vilsinho me chamou lá em cima. Tu quer ficar? Tu vai ter que trocar de partido. Como que eu só tinha aquele cargo, eu tinha cara de CC, era um salário pra mim, era muito bom, então resolvi, tive que fazer por opção de cargo, opção de serviço. Te machucou essa troca de sair do PDT e ir pro PP, PSTV? Porque, com todo respeito, não tem nada a ver com PP e PSDB, né? Assim, se for pegar as bandeiras dos partidos que são liberais, defendem interesses dos empresários. Um dos motivos, Vilsinho, tem a ver com o PDT, PC do B, PSOL, né? Tu é um cara que tem um lado social esquerdo, né? Um dos motivos que eu estou praticamente largando, vou lá, larguei, tô largando e vou, é definitivo a política, um dos motivos é isso aí. Essa decepção? Essa decepção? Tristeza? Praticamente comigo mesmo, né? Isso aí foi uma coisa que eu fiz, que como é que a gente pode dizer? Só que não tem como tu voltar atrás, né? Mas então a pergunta que eu te faço, tu te arrepende de ter trocado o PDT? Tu te arrepende de ter trocado o PDT pelo PSDB e o PP? Com certeza. Se pudesse voltar no tempo, Juliana não sairia do PDT? Não sairia. Até daqui a pouco a pessoa vai dizer, não, porque agora ele tá falando isso aí porque a vida é assim. Porque o Silvinho ganhou, porque tá no partido, entendeu? Porque assim, ó, é que eu não te digo pra ti, eu tive uma vida no PDT, entendeu? Então eu praticamente troquei uma vida por, que nem tu diz, que nem eu tava falando, por disputa de poder, né? Então é o seguinte, o que leva as pessoas pelo poder? Acaba às vezes ferrando, como disse outra, né? Sabe que esses dias eu juntei com a Fernandinha Meirelles, a Fernanda é uma irmã da Marcela, né? E vai estar aqui logo mais. E a Fernanda, ela até hoje, e deve voltar pro PDT, a informação que eu tenho é que ela deve concorrer lá em Gramado, o Fedoc, o prefeito que é PDT lá, gosta muito dela, tem feito um trabalho pela saúde lá na Serra Gaúcha muito bom, a Fernanda Meirelles, e até hoje ela também não gostaria de ter saído do PDT. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o PDT chegasse pra Fernanda e falasse, Fernanda, tá acontecendo isso, isso, tem certas partes do partido que não estão contentes contigo, tu tá gerando inveja, qualquer coisa que fosse, e falasse, mas Fernanda, não vai agora, vem pra ser nossa secretária, ela ficava no PDT, ela não ia, a Fernanda Meirelles não ia à vice do João Paulo, sabe? Mas é que o momento político, ele acaba pegando fogo de forma tão forte na cidade, que acaba tendo diz que me disse, fofoca, acaba gerando raiva, as pessoas tomam consequências, trocam de partido, trocam de ideologias, às vezes por um passo inipensável. Volta, o que que acontece? Acontece o seguinte, volta a falar essa palavra, disputa de poder, e isso foi o que aconteceu dentro do PDT também, entendeu? Todos os partidos. E eu espero que, eu espero que nós já estamos já em uma véspera de outra eleição, que não aconteça isso de novo, entendeu? Porque assim, ó, tem pessoas que tem espaço, tem seu espaço, tem o que fazer, então que se aproveite essas pessoas, entendeu? Aproveite as pessoas, principalmente essas pessoas que são políticas e que querem continuar na política. Então tem que pegar o lado bom, todas as pessoas, cada um tem seu lado ruim, isso é impossível. Mas vamos pegar o lado bom da pessoa e vamos trabalhar isso aí. Largar de mão a disputa, por que que é a disputa de poder? A disputa de poder é aquilo, ó, eu mando, eu faço. Claro, claro, e tu obedece. Tem, 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 de vez em quando tem que abrir a mão, né? É 100% certo que o Juruna não concorre a vereadora, né? 100%, com certeza. Depois então de 28 anos. É de 28. Depois de 7 eleições, 28 anos, essa é a primeira eleição que esse personagem de TAPS que a gente tá ouvindo hoje não vai. Mas isso não quer dizer que tu não vai apoiar alguém, não vai ajudar alguém por toda a experiência que tem. Olha, eu, 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 de antemão, eu já tenho, só procuro me definir, mas como que assim, ó, eu sempre fui um cara que gostei da parte do esporte e teve uma pessoa que sempre trabalhou ao meu lado, sempre me ajudou na parte do esporte e provavelmente tem uma pessoa que eu vou ajudar. A vereadora? Eu não posso me dizer, já praticamente me, 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 mas vai ter uma pessoa assim. Um miro do juvenil? Não, não, tem uma pessoa. Não é o miro do juvenil? Deixamos no ar essa pessoa em seguida. Então assim, ó, por esse trabalho, que é um cara também que já tentou várias vezes e não conseguiu, que é um caso da minha parte que eu tentei. Seria o Rafael Fernandes? Então nós vamos ter, eu, com a minha ideia, se esse cara se eleger, nós vamos ter um representante do esporte na Câmara de Vereadores. Eu não consegui, vamos tentar ver se esse cara faz isso. Essa é a minha ideia. Do esporte, Tiago? Vamos acionar a nossa central de jornalismo aqui. Vamos deixar no ar então, Lino. Vamos acionar a nossa central de jornalismo do esporte. É uma pessoa que... Bom, vamos lá, ele colocou algumas coisas. Do esporte que se concorreu. Bom, se o Japur for, não sei se vai, mas nunca concorreu. Então não é o Japur. O Robertinho do Atlético que já manifestou interesse em concorrer, mas nunca foi. Então não pode ser o Robertinho. Que concorreu. O Rafael Fernandes é do esporte? Não sei, eu vou ter. Não, eu tô tentando, tô tentando. Não me lembro. Em seguida o pessoal vai saber. É? Mas tu tá fechado já com ele? Praticamente fechado, a gente já vem conversado aí, entendeu? Basicamente dentro disso aí que eu tô te falando. É isso que não vai ser interesse meu, é um interesse para a população. Entendeu? Porque seria muito bom ter. Nós temos que ter alguém voltado ao esporte dentro da Câmara de Vereadores. Claro. Temos que ter, entendeu? Mas ô Juruna, vários candidatos nessa eleição vão usar o esporte como bandeira. Eu sempre usei, não consegui. Não, não, tudo bem, mas a tua justificativa é, não, eu tô com esse cara só porque ele tá com esporte, mas eu tenho certeza, eu utilizo aqui no mínimo quatro, cinco candidatos que vão usar o esporte como bandeira. Mas aí tu tem esse cara que já é do esporte, pega mais um que nem eu que sou do esporte, porque aí já é uma forcinha a mais, né? Vou ter. Aí tem que ver, você vai botar essa bolsa na linguagem do esporte, tomar que não bato na trave, né? Não, não, não. Não, tô brincando. Espero que não, espero que não. O cara é um cara bem popular aí, tenho certeza que não. Um cara popular que é do esporte, os professores, é do PDT? Não, não vou dizer partida. É? Ah, tem um detalhe interessante. Se fala na rua, eu até não tive a oportunidade de perguntar pra ele, ele vai estar aqui. Dizem que também o próprio Pedroso pode ir representando o esporte, né? Ele é uma pessoa boa. O Pedroso, ele tá envolvido com esporte, né? Não sei, tá? Não, o Pedroso, pelo que eu sei, ele tá trabalhando com o Juvenil. Tá fazendo trabalho bom no Juvenil, né? Mas tá com esporte? Tá com esporte. Será que ele vai a vereador, Júlio? Não sei. Não, não. É sério mesmo, não sei. Ô, Juruna... Tu quer dizer, descartou ele? Não. Agora colocando assim, ó, se a eleição fosse hoje, se fosse... O que que se fala na cidade, né? Ó, pessoal, registre-se bem aqui, não é nada oficial. O que se fala na cidade, gente, é um porta-voz que houve nas ruas. Mas o que se fala hoje, se não tivesse as coligações, digamos que fosse PDT com Paulinho Moraes, PP com Fabiano Dumer e MDB com Celeste, quem tu acha que ganharia a eleição? Uma opinião. Agora é a opinião política tua. Não tô falando quem o Juruna apoiaria, na tua visão. Olha, eu só tenho um pensamento dentro da política para o ano que vem. E espero que isso aí continue. O que que acontece, Voltero? Eu acho, de tanto tempo que a gente vê e moro em TAP, me criei em TAP praticamente, a gente vê tantas coisas aí. E eu acho que se o PDT tiver um bom candidato, eu acho que dificilmente perde essa eleição. Essa é a tua opinião? Essa é a minha opinião. Porque é que a gente tem visto as coisas... Trabalho, né? Tem visto o trabalho, tem visto as coisas que há muito tempo não se faziam na cidade, e tá se fazendo agora. Como que é a limpeza das praias... Várias coisas, várias coisas. Eu não posso estar citando daqui um pouco, mas eu vou ser cabo eleitoral, entendeu? Então, na minha opinião, pode ter muitas outras pessoas que vão ter outra opinião, entendeu? Vejo hoje como isso aí. Entendeu? Estão dependendo do candidato que o PDT colocar. Mas eu vejo hoje, vejo hoje o PDT muito forte para a eleição. Principalmente se colocar um bom candidato. Vamos fazer um rápido intervalo aqui. O Juruna é o nosso personagem de hoje. Juruna, só antes o seguinte. A gente pretende escrever um livro. Eu tô escrevendo essas histórias. Um pouco tu autoriza. Nosso contrato aqui é virtual. Tu autoriza a contar essa história que tu tá colocando no ar num livro depois, chamado personagem de TAP, que a gente vai fazer aqui em parceria? Como é que eu não vou autorizar se eu vou fazer parte desse livro? Vai fazer parte. Não tem como, né? Vai estar nas páginas sagradas da história da TAP. Mais um... Não sei se tu quer pra deixar depois do intervalo. Tem mais um momento marcante também como diretor de esporte que eu trabalhei. Achei que era na política. Não, vamos parar de política. Que assim, eu como na época... Foi a época que o município de TAP teve muito mais contato, teve muito mais envolvimento com os municípios vizinhos. Houve uma época que eu fiz... Ah, uma interligação. Houve uma época... Vamos deixar pra depois do intervalo. Certo, então. Então vamos depois, nós falamos aí. Juruna. É, gerossildo do ar de Souza. Ele tem 50 anos, e esses 50, 28 dedicados à política. São sete eleições. Olha, bateu na trave às vezes por um voto, trocou de partido. Causou emoção, ilusão, felicidade e muita tristeza. É assim a política, assim é a vida. Nós estamos aqui com a força de lojas Oba Oba, da nossa amiga Kátia Gudibar, do Leandro. Loja Moda Homem, do Otávio. James Bauer, quiropraxia. Loja Kátia Calçados. Eckert Agronegócio, nosso amigo Fábio Eckert. Loja Mistura Chique, da nossa Kátia. Grande desfile na última semana. Parador Pub. É, pensou em festa no final de semana ou aluguel? Vá no Parador Pub 984745656. Loja Maison, da nossa amiga Verônica, lá do Ju Ares. Rápido intervalo, preste atenção aí nos nossos empreendedores. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com a última parte aqui de Jerossildo Duarte de Souza. Juruna, aqui no programa. Personagem de Tabs, que tem a direção em edição. Direção, Tiago Fernandes. A edição é do Luciano Santos e a apresentação do Volter Santos, tá certo? Rápido intervalo, a gente já volta com mais personagens de Tabs aqui na nossa Lagoa TV. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. Se a gente for voltar numa memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp. 984745656. Faça da sua festa um show. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem. Uma nova experiência, um novo estilo. Além de ter um espaço amplo para atender seus clientes, a loja Oba Oba trabalha com uma linha super variada de itens. Nós da loja Oba Oba temos também a linha de maquiagem e bijuterias. Tem uma linha de bebidas com vinhos importados, amarula e whisky. E lembrando, a Oba Oba também é perfumaria. E uma linha super variada de bazar com muitos efeitos. E claro, parcelamos suas compras e aceitamos todos os cartões. Lojas Oba Oba, bem no centro de Tapes, ao lado da rodoviária. A loja Kátia Calçados no centro de Tapes é a nova parceira do programa Personagens de Tapes do jornalista Voltaire Santos na Lagoa TV. A loja Kátia Calçados trabalha com calçados da Cota, Tanara, Moleca, Piccadilly, Coloche e claro, trabalhamos também com as bolsas maravilhosas da Raft. Loja Kátia Calçados, a loja que entende as mulheres e os maridos como ninguém. Pensou em roupa? Procure agora mesmo a loja Mistura Chique. As últimas tendências da estação estão onde? Na loja Mistura Chique. Pensou em elegância? Pensou na loja Mistura Chique. Pensou nas roupas de inverno? Pensou na loja? Mistura Chique. Mistura Chique, bem no centro de Tapes. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael de ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. Se a gente for voltar na memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. Voltamos. Voltamos. Muito obrigado aos nossos apoiadores, patrocinadores aqui da Lagoa TV, do programa Personagem de Tapes. Direção, Thiago Fernandes. Edição, Luciano Santos. Apresentação, Voltaire Santos. Esse trio aí apresenta com vocês, dirige esse programa aqui. Traz Tapes através dos seus personagens, através dos seus porta-vozes. Isso é muito bacana, realmente. Muito obrigado pela grande audiência, viu, pessoal? A gente quer deixar bem claro que aqui, é claro que a gente está perto das eleições, a gente sempre vai tocar no assunto das eleições, porque a política, como manda a nossa Constituição de 88, é a ferramenta capaz de promover as mudanças, né? E por isso que o assunto político passa por aqui, passa pelo programa do Thiago, passa pelo editorial da Lagoa TV. Mas histórias como a do Juruna, que há pouco tempo falou aqui, como o esporte apazigou uma guerra que se tinha entre os Macalé e a 13. Uma guerra no qual as pessoas tinham até medo de vir para o centro da cidade de Tapes. Se hoje o centro é ocupado, e muito bem ocupado, com muita paz, muita tranquilidade, é porque lá atrás homens como o Juruna usaram o esporte como instrumento de inclusão e ferramenta social para apaziguar a cidade, e hoje a gente tem a paz reinando aí na cidade de Tapes. Então, nós vamos agora para a parte final, aqui com o Juruna, e essa parte final a gente chama de pinga-fogo ou pingue-pongue, né? Depende das perguntas, né? Pode ser um pingue-pongue ou pingue-fogo. O que é essa parte? Peço que tu segure com o braço direito o microfone, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, eu faço perguntas objetivas e tu me responde com uma frase. Por exemplo, eu te faço uma pergunta, ah, que idade tem o Juruna? 50. Nome completo de Juruna? Pá, 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 pá. Entendeu? Estou explicando aqui para o pessoal conhecer o bastidor, para a gente ir resumindo. E depois disso a gente encerra a edição de hoje, deste domingo. Esse domingo realmente já entra o nosso programa, nesse domingo aqui. E já temos outras entrevistas gravadas, como a Dina, que vai entrar ainda na edição, que é esportista. Mas nesse domingo vai entrar o Juruna. Então, o pingue-pongue ou pinga-fogo, fica pela interpretação do nosso público, ele tu responde de forma objetiva, entendeu? É mais ou menos um complete do tempo da escola, lembra? Vamos lá então. Nosso convidado aqui de hoje, personagem número 6, é o Juruna. Nome completo do Juruna? Jerossildo Duarte de Souza. Aniversário faz quando? 18 de 1 de 69. Qual a idade do Juruna? 50 anos. Qual é o partido atualmente do Juruna? PSTB. Juruna vai concorrer na próxima eleição? Não. Juruna vai apoiar um outro candidato na próxima eleição? A princípio sim. Juruna vai sair do PSTB e vai ir para o PDT? Não. Não tenho partido e nem vou ter partido. Juruna é um amante do esporte? Sim, senhor. Juruna nasceu em TAPS? Sim, senhor. Juruna vai embora um dia de TAPS? Não pretendo. Esse é o Juruna, nosso personagem de TAPS. Juruna, muito obrigado realmente. Tu tinha mais uma história, nós temos aí mais dois minutos aqui, mais uma história referente ao esporte que tu pode contar. Rapidamente então, Voltero. Dois também marcantes que eu graças a Deus. Obrigado, né Juruna? Por vir aqui e abrir teu coração, falar abertamente. Voltero, eu tive como marcante também, eu levei uma equipe de atletismo para Santa Maria, onde eu fui com um ônibus lotado para Santa Maria, era bicicleta, era corrida a pé, várias coisas. E o mais marcante também foi, quando eu fui diretor de esportes, nós trouxemos para o JIRGS, Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, onde eu pleitei e consegui a sede para os jogos em TAPS, onde eu coloquei oito municípios a jogarem aqui em TAPS. Mas foi, era ônibus para tudo quanto é lado, foi no futebol de salão. Foi onde nós tivemos mais, que nem eu te falei, que a gente teve a agregação com os municípios. Eu tinha uma forte amizade com os pessoal que eram diretores de esportes de cada município. Então nós tínhamos uma ligação grande. Foi onde nós tínhamos várias competições aqui na volta, através dessa amizade que eu criei com os diretores de esportes. E foi muito legal que integrou a região. Com certeza. A região. Foi uma integração grande. Inclusive fizemos depois um torneio integração, que era com essas equipes. Não teve o dia que o sistema torneio integração. Ô Júlio, né, tu em dado momento deixou o PDT e foi para o PSDB naquela coligação com o PP. Tu acredita que o PDT e o PP podem coligar numa eleição? Isso é possível, na tua opinião? Conhecendo os dois lados da moeda? Eu vou te ser bem sincero contigo. O que que acontece? Aquela história que nós começamos, que eu sempre te falei e volto a dizer, a disputa de poder, ela é grande. E todos, tantos, não só o PDT, como o PP, o PMD, todos eles, a Menege, todos querem o poder. E nessa negociação, para ver quem vai ser do poder, quem vai ser o poder, é onde se trava e acontece e dá muito problema. Eu acho que deverá. Não sei. Vai ser difícil. Vai ser difícil compor. porque eu vou te perguntar assim, tu como ser idade, já que tu me botou na prensa, vou te colocar. O PDT vai querer ser vice do PP? Olha, eu acho que nesse momento não. Mas se fosse para fazer uma composição, por exemplo, de 20 anos, como é em Palmeiras das Missões, como é em outras cidades, de revezamento... Se garante, se como? Isso aí. Não tem contrato na política, né? Não existe? É verdade. É difícil um partido que está há 16 anos tendo governabilidade... E o PDT... Sair de cabeça de chave. Eu acho... Eu compreendo como bem difícil, mas sabe o que eu acho que é perceptível numa eleição para prefeito? Para vereador é uma roleta russa, digamos assim. Mas há só as pesquisas, né? Se daqui a pouco as pesquisas mostrar que... Posso ser bem sincero, sabe? Quando o PDT não teria opção, e se quisesse ficar no poder, teria que ser vice do PP, se o candidato fosse o Marcos Início de Verde Almeida, o Marquinhos. Na minha visão, o Marquinhos é praticamente imbatível. O que acontece? Fez 4 mil votos, cara. O Marquinhos fez 4 mil votos como deputado. E aí? Não é fácil. Não, não, não. Então, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Claro. O PDT já é calejado, né, né? Vamos para o momento jurudo da entrevista aqui. O PDT é calejado, por quê? Por que tu acha que o PDT já é calejado? O negócio de tu fizer uma coligação, preparando para o futuro, como se dizia para 20 anos. Por que o PDT já é calejado nessa parte? Ué, pela experiência que adquiriu, né? Qual experiência? Em qual situação? Em poder? É. De prefeitos? Nas eleições? Não te lembra da mal fadada, como dizia o nosso saudoso, nosso amigo aí, Garcês? A mal fadada da coligação? Te lembra? Não lembro. Não, que foi o Vilcinha, que foi o Clowny, aonde, o que aconteceu? Viraram o jogo, viraram o poder. No começo, o que aconteceu? Sentaram, era cargo dividido, era tudo, no momento que o Vilcinha assumiu, o PMDB assumiu simplesmente, olha, o cargo de vocês são esses. E assumiu o miolo da coisa. É, mas o próprio Progressistas, o próprio PP, fala que quer compor para ser parte do governo. Daqui a pouco, se o PDT, digamos assim, libera, ó, PP, vem conosco, digamos assim, vai um candidato do PDT, digamos que vá o Dumer de vice, ó, Secretaria de Turismo, vai para o Progressistas, que eles gostam, Secretaria de Obras, porque o Progressistas gosta muito da rua. Foi feito tudo isso, Walter, foi feito até um papel em cartório. Aonde? Nessa época da coligação. Ah, não, eu tô falando, sim, eu sei, mas... Sim, mas papel não vale, o que vale, pelo momento que a pessoa entrou lá pra dentro, tu tá rindo, né? Não é fácil, velho. E aí, quem é que vai querer ficar de cóssego de um bote? Quem é que vai querer ficar? Quem é que vai querer ser o pai da criança, né? Então, assim, ó, então é o seguinte, ó, já sei o que tu vai dizer, né? Vamos botar os dois candidatos numa pesquisa e o que for... Tá na moda quem tá, esses programas sociais, botar o Juru na entrevista que vai ter muito mais sucesso aí. Tu viu, Alessandro, aquele... Qual é a ideia básica sempre, dos partidos? Não, vamos ver qual é o nome do fulano, qual é o nome do ciclano, vamos fazer uma pesquisa e o que tiver mais voto é o que é o cabeça, não é? É. Aí tu sabe como é que eles fazem as pesquisas, né? Como é que é as pesquisas? Tu deve saber, trabalho político também. A última eleição eu participei da coordenação do Silva, a pesquisa veio de Porto Alegre, uma empresa de Porto Alegre. Mas nunca ninguém sabe o que é a empresa, né? Ah, não, não, se divulga, né? Tudo pode acontecer. Temos aqui pra brincar, né? Não, não, é verdade. A política não é... pode ser brincadeira, né? Claro, claro. Juruna, foi o personagem de Tabs de hoje, a todos uma excelente semana. Juruna, obrigado pelas histórias aqui. Foi um prazer. Vai ser nesse domingo agora, Gil, já? Foi um prazer e eu já quero deixar desde antemão já a minha desculpa, principalmente aos políticos de Tabs, porque o que a gente falou aqui, eu contei um pouco da minha vida, mas mais falamos sobre política é coisa que eu já praticamente estou largando fora. Então, essa foi a última contato e essa última palavra minha a respeito de política. Muito obrigado a todos. Muito legal, muito obrigado realmente por toda essa equipe que vem fazendo esse programa muito bacana. Nós voltamos no próximo domingo. Juruna foi o sexto episódio, programa que teve a direção do Tiago Fernandes, edição Luciano Mariano e apresentação Voltaire Santos. Juruna, muito obrigado e a todos uma excelente semana. Era pra ser o Silvio Rafael naquela eleição? Não, não era, não era. Era meu colega e amigo até hoje, o Léo, o Leonardo Petri. Aquelas pessoas que eu convivia muito mais de perto, amigos, parentes e tal, tu acaba relegando eles e aí tu tem que pedir perdão por isso. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas aqui em Tabs? Na próxima eleição? Provavelmente sim, mas não na próxima eleição. Estou agindo com convicção, dizendo, não, eu não participo, eu não tenho porquê sair chutando o balde, jogando as coisas no ventilador, como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez. Mas então, Fabio, não descarta um dia, não estou falando nessa próxima eleição, mas um dia uma candidatura até da família Eckert. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que tentar ser o melhor naquilo que tu vai fazer. Tu pode ser um motorista, tu pode ser um jornalista, um jornalista, um agricultor, mas tu tem que ser o melhor. O Juarez Petri se desfiliou do PDT e foi realmente pro MDB? Essa história é verídica? Realmente, em janeiro ou fevereiro do ano de 2018, ano passado, eu pedi a minha desfiliação do único partido que eu tive em toda a vida. Que era o PDT. Que era o PDT. Como é que foi pro Juarez Petri, que lutou pelo fim e depois apoiar o Bolsonaro? Mas o Bolsonaro não é contra a democracia. Essa é a pergunta. Ele teve alguns momentos, daí só quem conhece aquele debate lá no Congresso Nacional, que o cara acaba trocando o pé pelas mãos. Fabiano Dumer vai concorrer a prefeito aqui em Tapes? Vai. Vai? Um dia? Um dia, vai. Nessa ainda não. Vai? Tu me perguntou se eu vou. Eu disse que vou. Na próxima eleição. Hã? E nesta próxima eleição. Quero ajudar a Tapes. Quero ajudar a Tapes. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe, sabe? Fabiano Dumer vai concorrer a prefeito aqui em Tapes? Vai. Vai? Um dia? Um dia. Vai. História. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressivo. O Juarez Petri se desfilhou do PDT e foi realmente pro MDB? Essa história é verídica? A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. O Juarez Petri se desfilou do PDT. 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 Tchau.